A todos vocês, portanto, o meu abraço, a minha alegria de estar compartilhando com vocês neste momento, um momento histórico. Naquela oportunidade, povo, campo, água, com liberdade de expressão, liberdade de comportamento. Infelizmente o pessoal prefere mais o dinheiro do que a educação, a segurança e a saúde. Falta tudo! Agradecer a Deus por um momento tão especial como esse.